Bem-vindos ao canal da Easy Girl Studio, eu sou o Francisco, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de como ser autodidata no mundo do audiovisual. Fiquem comigo. Oh Bambu, queres participar no vídeo? Hã? Bora? Vamos, vais participar no vídeo. Bora, bora! Andas! A primeira grande questão é como aprender aonde ir buscar informação. A minha experiência foi agarrar no YouTube e começar a ver tutoriais, tutoriais, tutoriais. Pessoas que nos inspiram e há inúmeras coisas na internet, nomeadamente no YouTube, que nos podem fazer aprender. Tutoriais de edição, de color grading, como filmar com gimbal, como filmar à mão, várias maneiras de fazer os nossos vídeos serem cinematográficos. E isso tudo está no YouTube. Tu podes ir lá pesquisar tudo o que tu quiseres. E foi aí que eu fui buscar toda a informação que eu tenho até hoje para fazer os meus vídeos. Por isso, eu posso dizer que a minha escola foi o YouTube. Ao longo destes dois anos, eu usei o YouTube como a minha maneira de aprendizagem e conheci algumas pessoas no YouTube. Eu vou mencionar aqui duas delas. O Daniel Marvel é um filmmaker brasileiro. Comecei a seguir o Daniel no YouTube. Ele fazia vários tutoriais de edição. Fazia alguns vídeos de vlog com a mulher dele. E eu gostava muito do trabalho dele. Gostava muito dos resultados dos vídeos dele. E comecei a contactá-lo. E ele deu-me muitas dicas para uma pessoa que me ajudou muito no início. E é isso que eu estou aqui a sugerir. Mandem mensagens. Não tenham medo de arriscar. Podem sempre obter uma resposta ou não. Outro exemplo foi o Diogo Caramujo. Esse sim português. Já o conheci pessoalmente. E o Diogo Caramujo também é um filmmaker extraordinário em português. Gosto muito do trabalho dele também no YouTube. Se surgiu a oportunidade de vocês virem o último vídeo do Epidemic Sound. De conhecê-lo pessoalmente. Foi muito bom. Neste momento considero um amigo. Uma pessoa que eu posso perguntar todas as minhas dúvidas. Não sendo chato, claro. Mas eu acho que é por aí. Estudar muito no YouTube. Contactar pessoas. Contactar filmmakers. Num curto prazo conseguimos errar numa máquina. Começar a filmar. Começar a editar. Começar a ter os nossos vídeos bonitos. Como nós queríamos no início. Nós víamos os vídeos das pessoas e pensávamos. Como é que um dia vou chegar a este ponto? Não, mas é possível. É preciso estudar, 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 estudar. E este vídeo que eu estou a fazer aqui hoje é tudo numa perspectiva de autodidata. Eu nunca tive nenhum curso em nenhuma faculdade, em nenhuma escola de vídeo, nem de fotografia. Por isso tudo o que eu saio hoje foi através da internet. Tudo autodidata. E é possível. É possível sim senhora. Indo em conta um bocadinho ao ponto anterior, vamos falar também de referências. Eu acho que as referências são muito... Ó, babu. Queres participar no vídeo, mas não é para fazer barulho. Como é que é? As referências são muito importantes. Quando eu digo referências, são pessoas que vocês cheguem. Como eu estava a dizer agora no último ponto, este Daniel Marvel e o Diogo Caramujo são minhas referências, mas eu tenho outras muitas referências. Não só portuguesas, nem brasileiras. Inglesas, norte-americanas. E as referências são muito importantes para nós conseguirmos ter uma base para... Eu vou dizer uma palavra que pode ser forte, que é imitar, mas o imitar aqui não tem mal nenhum, porque nós podemos imitar alguns planos que nós gostamos das nossas referências, colorgradings deles, podemos até comprar loots deles e aplicar os nossos vídeos. Tenho muitas referências, vocês também têm que ter as vossas referências, ver muitos vídeos dessas pessoas, ver muitas coisas delas, até chegarmos a um ponto em que nós podemos ser referência para outras pessoas e criarmos o nosso próprio estilo, o nosso próprio colorgrading, o nosso próprio estilo, o estilo, o nosso estilo, o estilo, para que é que eu invente? A minha primeira máquina a sério foi a A6300, uma máquina que já filmá 4K. Fiquei muito satisfeito com ela, claro que agora fiz o upgrade para esta aqui, que está aqui na minha mão, que é a A6500, mas para a primeira máquina aconselho muito a A6300, 4K, se tiverem uma lente estabilizada então, é um espetáculo, esta aqui é uma da Sony 18-105, é osso, é estabilizada, por isso esta lente, nesta máquina, vocês têm resultados muito bons. Achas que o vídeo vai ficar bom, Babu? Hã? Não achas que o vídeo vai ficar bom? Não sei. Tua participação. Desculpa. 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 Se eu pensar que há dois anos não sabia sequer o que é que era um software de edição, não sabia o que é que era ISO, não sabia o que é que era abertura, não sabia o que é que era velocidade, não sabia nada. Em dois anos não me considero o filmmaker, não me considero o videomaker, porque isto é tudo um hobby para mim neste momento. Poderá vir a ser alguma coisa mais a sério no futuro? Ganhar algum dinheiro com o vídeo? É possível, eu acho que é possível. Com a aprendizagem que tenho feito e com os testes todos que tenho feito, acho que o dia poderá ser possível. E falando em testes, é o outro ponto que eu quero falar com vocês que é testar a máquina, testar, 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 testar planos, tudo e mais alguma coisa. E um grande segredo é pegar na máquina e levá-la para todo o lado. Vocês levem a máquina para o trabalho, viagens, levem a máquina para um jantar de amigos, um aniversário, qualquer evento que vocês vão. Vocês estudem, façam vídeos, cheguem a casa, editem, se não gostarem, guardem para depois verem no futuro. Acho que é muito importante, quanto mais vídeos fizermos, quanto mais edições fizermos, mais capazes estamos de seguir para a frente. Há muitos vídeos que eu faço que estão aqui no computador, que eu não ponho no YouTube, como é óbvio, que são testes. Ganham à vontade com a câmera, treinar muito é o segredo, por isso aconselho a pegarem na vossa máquina e levarem para todo o lado e filmarem, 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 filmarem. O vídeo está a ficar longo, despeço-me, espero que tenham gostado desta conversa entre nós. Eu acho que é importante também para me conhecerem, um vídeo assim mais a falar com vocês. Para quem está a começar é importante ouvir estas palavras, como eu também ouvi muitas palavras na altura em que eu estava a começar. Ainda estou a começar, porque ainda tenho uma longa jornada pela frente, por isso ainda vejo este tipo de vídeos de outras pessoas. É sempre bom ouvir conselhos, é sempre bom ouvir outras coisas que as pessoas têm para nos dizer. Espero que tenham gostado. subscrevam aqui o canal, ponham gosto, partilhem, ativem aqui o sininho para receberem as notificações, que eu acho um bocadinho chato, porque também não gosto de estar sempre a receber notificações do YouTube, por isso, se quiserem ativar o sininho, ativem, se não quiserem não ativem, passem aqui no canal de vez em quando, porque pode sempre haver vídeos novos. Vão lá ao Instagram, que no Instagram eu digo sempre quando há um vídeo novo, arroba EasyGoStudio. Espero bem que estejam tudo bem com vocês, comigo está tudo bem, obrigado por terem estado aqui, tchau. Tchau. Tchau.